A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 11 a 18 Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu pai. Mercenário é o empregado que cuida da ovelha em troca do próprio salário. O pastor de ovelhas, no tempo de nosso senhor, e daí a razão da comparação que ele toma, o pastor de ovelhas, ele cria uma relação profunda pessoal. Quantas pessoas ainda hoje criam esse laço com animais que criam em sua casa, esse laço profundo, bonito, de verdadeira amizade. O pastor que é capaz de afagar a ovelha que chega, aquele pastor que é capaz de tomar conta dela, que está pronto inclusive a morrer por causa dessas ovelhas. O pastor que tem uma paixão dentro do seu coração, com a qual eu quero iniciar essa semana com você. Ir ao encontro das ovelhas desgarradas, perdidas, julgadas, aquelas que estão fora do redio. Não nos permitir que qualquer pessoa fique fora do alcance do amor salvador de Deus. Ao contrário, de nossa parte, sermos esses instrumentos do senhor para que muitas pessoas voltem ao rebanho dele. Dessa forma, nós ajudaremos para que esse rebanho cresça. Mas estamos prontos uns e os outros, vocês e eu, prontos a dar a vida uns pelos outros, pelas pessoas, sobretudo por aquelas que eventualmente tiverem errado mais. É um olhar de misericórdia e de bondade sobre todas as pessoas. É palavra de vida eterna.